DJ Biufa DJ Biufa Aí, aí Biufa, o bagulho é louco mesmo, hein, mano Sem palavras, ó Conexão DJ Biufa, César Preto, tão fechado Os que são o mundo curta e passa a compartilhar, muito obrigado Aos falas, trifiquem de bom, fiquem alerta Positividade da musicalidade Linha reta, olhando a frente Ideia certa, madeira Correto, asfalto, a terra Imposto de favela, quem a nós se revela Passamos a mensagem sem o preconceito O adulto se divido, direto do centro Convidou com a leste, o César Preto Se bobear, se bobeia Uma canela, desliga o fone Já era, 23 encaminhada Pulo de palhaçada, eu tenho um compromisso Fica longe dos comédia Nisso eu estou Amigos de verdade são fechados, é só ligar Acionar, não deixe pra depois Isso é prioridade, as coisas acontecem Na moral, na originalidade Vem, vem Vem, Deus Nunca se esqueça Que ele é justo Vem, vem Vem, vem É a atitude que vima Chega no clima DJ e MC Juntos na rima Para a outra Fica longe dos comédia Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Obrigado.